Elu Que mal lhe vai Que mal lhe vem Elu É um bom rapaz Vendedor de catamento Catador de pensamento Sabe o que ele faz Mas eu 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 É o amor que dá chuva Zé o azul que caminha pelo menos Não é que ele quer É o amor que você quer levar Por a peretricidade que é na força que ele faz É o amor que você quer levar Pra girar, pra dar um pouquinho pra mexer A verdade é que ele quer levar Eu, eu, eu Oh, oh, oh Eu, eu, eu Vai, tu me gosta Eu, eu, eu 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 Que mal lhe vai Que mal lhe vai Que mal lhe vem Que mal lhe vem É o amor É o amor rapaz Vendedor de tratamento Vendedor de pensamento Sabe o que ele faz Só por que nada É o amor É o amor Que mal lhe vem I aberto Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Pra xirapa do moinho, pra recheira da peixão Só que tira o seu cabelo, tem gostinho Para, para Se caminha pelo vento, sabe o que ele faz Só que tira o amor, essa querida procura que ele é ensinar de ver a força que ele faz Só que tira o amor, essa querida faz Pra xirapa do moinho, pra recheira da peixão Só que tira o seu cabelo, tem gostinho, querida mais É o... Aplausos